Essa história é um pouco comprida, mas já que é para a universidade do futebol, eu vou contar ela toda, inteira. Seguinte, quando eu vi da última hora para cá, para o Jornal da Tarde, tinha um repórter, um fotógrafo, chamado Domício Piero, um dos maiores fotógrafos, ele tem livros publicados e tudo, era um cara fantástico. E ele tinha sido fotógrafo na última hora com o meu pai. Quando eu cheguei, ele dizia para mim assim, Michel, vou te dar um presente em homenagem ao teu pai. E aí, um dia, ele desceu para Santos comigo. Dentro do carro, ele se virou para mim e disse assim, Michel, o presente que eu quero dar para você é o seguinte, o Pelé tem um álbum de fotografias dele, desde criança até hoje. Isso foi em 1967. Eu disse um álbum, uma fotografia dele, ele disse tudo, aquele baquinho, coisa e tal, tudo ele tem lá. A casa onde ele nasceu, lá em Três Corações, tem tudo lá. Aí, vamos fazer o seguinte, chama o Pelé de lado e eu peço a ele para a gente fazer o álbum. Aí, eu cheguei no Negão, imagina, naquela época era isso, hoje em dia, vou me prender para falar Negão, mas naquela época era assim, Negão. Então, Pelé, queria fazer teu álbum. Ele disse, sim. Sim, tá bom, mas não posso trazer o álbum aqui para a Vila Vermelha. Eu disse, então, quando você quiser marcar para a gente ir na tua casa, fazer o álbum para não ter prejuízo nenhum para o álbum, né? Aí, ele disse, tá bom, volta aqui daqui uma semana. Aí, eu voltei uma semana depois com o Domício Piero. Aí, ele disse, não dá para fazer essa semana, volta daqui duas semanas. Aí, eu comecei a desconfiar que a gente não ia fazer o atal do álbum, né? Bom, passou-se tempo, ele dizia, não, não dá hoje, não dá, tem que avisar a Rose, tem que, pô, avisar o porteiro. Um dia, rapaz, se eu perguntar nada, ele chegou, vem aqui amanhã que nós vamos lá em casa ver o atal do álbum. Eu babando, né, Negão? Imagina, primeiro repórter entrar no apartamento, do Legão. Aí, pô, chegamos, ele disse, ó, a Rose, estamos esperando a Rose, a Rose está terminando de se aprontar, ela vai chegar com a Kelly Cristina, que tinha dois anos na época, e não tem álbum. Olhei para ele, o domiço quase caiu duro. Como não tem álbum? Nós viemos aqui fazer o álbum. Aí, o Pélia disse assim, mas, essa notícia é inventada, eu nunca falei álbum na minha vida, não tem álbum, nunca tive álbum de nada. Imagina você, nós éramos paupérrimos, você acha que a gente vai ter um álbum de fotografia? Pô, eu vendi amendoim na estação de trem, pô. Eu disse, você quer que a gente tenha álbum? Eu disse, álbum é para a gente rica, vocês estão loucos. Aí, o domiço ficou bravo, rapaz. Pô, você chama, mas que a gente não tem o álbum, pô. Aí, o Pélia disse assim, peraí. Aí, chegou a Rose e a Kelly. E o Pélia sumiu lá para dentro e voltou. Voltou com uma camisa do Santos, número 10, que ele tinha feito um gol, não me lembro qual gol importante aí. E uma bola e dois ou três troféus. E o domiço continuava reclamando. Eu disse, eu estou com isso, pô, para de reclamar, vai fotografando esse negócio, rapaz. E aí, o Pélia contando a história de cada... Ele foi trazendo. E aí, o domiço começou. Aí, a Kelly Cristina vestiu a camisa 10, do Pélia, que se arrastava pelo chão. Imagina o que eu escrevi disso. E ela chutava a bola. E ela pegou a espada de cavaleiro da França. Sabe? Que o Pélia ganhou, dos franceses. Ela é uma espada que só é dada às maiores personalidades do mundo. Hoje em dia, eu não sei se dão mais. Era uma espada fantástica, sabe? E um troféu da União Soviética, na época, da Rússia hoje em dia, que é de uma pedra, que só existe na Rússia. Sabe? E deram esse troféu para ele, no dia que ele foi jogar lá em Moscou. Isso fez um sucesso danado. Foi capa do Jornal da Tarde, foi capa da edição de esporte do Estado de São Paulo, foi capa do próprio Estadão, que não publicava fotos esportivas na capa, a não ser que fosse a Copa do Mundo. O Pélia foi muito, muito importante para mim, mas muito importante, porque me fez sair do anonimato. Eu sei que eu sou um bom jornalista, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas ele me ajudou muito. Eu cheguei na Alemanha uma vez, ele estava dando uma coletiva, quando eu cheguei no hotel, não dava para entrar. Tinha gente saindo pelo ladrão, o hall do hotel, estava tomado, rapaz. E aí, ele para dar a coletiva, ele subiu em cima do balcão da recepção, porque a sala que tinha sido reservada para ele dar a coletiva, não cabia. E aí, ele saiu, foi dar a coletiva para o povo todo, ele tinha esse negócio na cabeça. E começou a falar com um, respondendo a um em inglês, o outro em italiano, o outro balbuciando em francês, mas sabendo se comunicar. E, de repente, ele levou essa cabeça e falou assim, ó, Michel! Imagina, na Alemanha, rapaz, sabe? Eu parei, porque virou todo mundo! E olhou para mim, porque é essa figura aí que o Pelé enterrou para saudar, sabe como é que é? O que você fazia por ele, ele te devolvia um prestígio. Um dia, na Venezuela, eu tinha marcado com ele, de ir no hotel, porque ele estava na seleção, para ele me dar uma entrevista. Aí, ele se virou para mim e falou assim, Michel! Eu vou atender primeiro a eles, tá? O Dicou, negão, não pode! Meu, eu estou para cá esperando esse negócio, o que é isso? Aí, ele falou assim, Michel, ok, você me vê todos os dias. Eles, pode ser a única vez que eles vão me ver na vida deles. Então, vamos atender a eles primeiro, depois eu atendo você. Então, ele tinha isso na cabeça, sabe? Ele tinha esse negócio de saber agradar a todos sem ser puxa saco. Eu acho que ele tem até hoje, porque ele é uma pessoa extraordinária. Ele tem um dipli certo, e tem um tiro certeiro, com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro, é tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com uma bola no pé? É o rei! Olha quem é aquele moço com uma bola no pé. É o rei!